Antes de qualquer coisa, eu quero responder a uma pergunta que o canal Parabólica fez em um comentário no último vídeo do Polkid X18S Jobs, faz um teste com o uso remoto do Playstation 5 nele? Sim, a gente já está fazendo a parada aqui, mas antes eu quero anunciar que eu vou fazer esse tipo de resposta em praticamente todos os vídeos aqui do canal Eu espero que isso incentive a galera a comentar mais e inclusive aqueles que vêm aqui só para comentar bosta ou para falar que eu faço clickbait A primeira, assistir o vídeo e comentar coisas criativas e inteligentes ou até mesmo uma dúvida qualquer que você tenha Porque pode ser que você apareça aqui com o nome falado por mim no início do vídeo e com coisa boa, cara, já pensou que legal? Puts Lila, olha que doideiro Astrobot jogando PS Vita Ah, peguei no flagra, hein? Isso pode ser easter egg, será que a Sony está trabalhando no novo portátil? Não sei Playstation 5 Polkid X18S Canal Parabólica, se liga Eu deixei as duas telas aqui para a gente poder ver em relação ao que está pegando Eu fiz o mapeamento de controles com o próprio mapeador do Polkid E olha que legal Eu só vou ter que utilizar ele com esses símbolos na tela, né mano? Aqui é bem bacana, saca? Mas a gente vai fazer uma coisa hoje que vai bater de frente com essa parada do Playstation Mesmo porque o DualSense ainda não funciona com o aplicativo do Playstation Remote, tá ligado? Já um controlinho de Xbox Series ou um controle de Xbox Como eu vou colocar esse aqui no modo de Xbox Funciona na streaming do próprio console E aqui tá legal, a gente tem pouquíssimo delay Principalmente de controle, tá ligado? Uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu tive meu primeiro Xbox One Foi poder jogar nele enquanto outra pessoa estivesse vendo a televisão E eu lembro que na época a minha experiência era ridícula Porque eu não tinha uma internet boa Mesmo que isso não dependesse necessariamente da internet Já que eu estava na mesma rede Então ele compartilha a mesma rede, pá, tá ligado? Porque tá perto A gente não precisa de conectar a internet Pra depois fazer conexão com o videogame A gente faz a conexão com a mesma rede Então isso seria mais rápido E a streaming do celular era ruim E ainda tava no modo beta, test, pá No computador era horroroso, tinha input lag e mosaico pra caramba, tá ligado? Mas hoje em dia nós temos até mesmo a xCloud Que permite a gente jogar com o servidor de outro planeta No seu próprio celular, tá ligado? E hoje eu quero comparar isso Como que seria a streaming do próprio console Comparada com a streaming do xCloud, tá ligado? Eu vou gravar a tela do meu celular nos dois modos Eu vou tentar testar dois ou três joguinhos aqui Pra gente ver como é que fica a questão de input lag Delay de imagem, talvez lag E eu tô fazendo isso direto com o meu Series S Quando eu for falar do console E xCloud pela própria xCloud, não tem jeito Eu descobri um modo interessante nesse GameSir Que é o modo Xbox, né? Que eu aperto o B e segura isso aqui Que ele sincroniza já com o meu celular Já no modo Xbox Por quê? Pra você utilizar a streaming do Xbox no celular Você precisa de um controle do Xbox Não dá pra fazer isso com o controle de Android Porque eu testei E aqui, ó Ele conectou como controle do Xbox Tá ligado? Nesse caso eu posso vir aqui no aplicativo Xbox E conectá-lo ao meu console Reproduzir remotamente Olha que da hora Olha lá, ó Começou a ser reproduzido remotamente Lembrando que eu estou conectado a uma rede de 5 GHz Então, vocês estão vendo aí que Tá basicamente instantâneo, né? Vamos apertar o botão aqui de voltar Menu Então, véi, eu não tô vendo delay aqui Sabe? A olho nu não tá dando pra ver Eu tô abrindo aqui o Wolfenstein The New Order Eu não tô vendo quase que nenhum delay aqui, saca? Na câmera Tá rodando lisinho, véi E, ah, só pra constar A imagem Ela tá nítida Como se eu estivesse jogando na TV Então, aqui no meu celular Eu já consigo jogar meu Xbox Olha aí que da hora, véi Eu já consigo jogar no meu Xbox Sem ter delay de imagem E o delay de controle Isso aqui tá show Não dá pra atirar aqui agora, né, mano? Mas... Olha o que o pessoal tá fazendo com o William Joseph Blascovich Dá pra gente ver delay de imagem Quando muda de cena, tá ligado? Mas é um delay, assim, de microsegundos Aí, ó Que loucura, véi Que loucura A gente infiltrou na prisão Pra poder encontrar o véi do Daat Shud A gente tá aqui batendo nos nazistas E tem que ficar fazendo na hora aqui Até quebrar a máquina, tá ligado? Ó Pega o trem do BG aí pra Skowvich Hummm Alien Isolation Que safada Iniciar o salvamento atual E o negócio tá travado Cara Isso aqui pra eu jogar no celular Tá perfeito, véi Perfeito Na moral Vamos atirar o Android Tem um Android aqui, eu acho Escareca sem vergonha Vem cá, Zé Ó Ah, ficou bravo, né? Vem cá, Zé Se você for um homem Ih, vou morrer Apertar, vai Ah Isso Matei o safado Esses Androids são chatos pra caramba Tem um aqui nas minhas costas Olha só Ô galera, acho muito doido Esse efeito que o Sol tem nesse jogo, véi Dá pra ver os flares direitinho, mano Parece que o Vivo, parece que o Vivo, parece que... Ah, vambora Pra esconder esse robô, tem que entrar aqui dentro Ele costuma empuxar do buraco, véi Esse robô é muito chato, mano Você é doido Você acha que você conseguiu escapar dos alienígenas? Começa a aparecer um caminhão de robô que deu problema Fui testar aqui o Mirro Zed E esse aqui não dá pra usar Com Remote Play Que triste, cara Ia ser legal jogar esse aqui em modo portátil Por que não, hein, véi? Será que é por causa que é do Xbox 360? Talvez Vamos pegar aqui o Skyrim E vamos aproveitar Pra poder sair de casa Vamos tentar usar o 4G Pra ver se esse bagulho funciona tão bem Quando tá funcionando na mesma rede Ali ó quem é que tá dormindo Chorão É por isso que ele fica bravo comigo O 4G do celular, tá ligado, não? E como vocês podem ver Eu tô usando aqui a modificação Que permite jogá-lo em português, né, não? E a partir de agora Estou curtindo Do próprio console E o meu controle começou a bugar aqui Que cocô azedo, véi Bom Pelo 4G Além de sentir algum input lag Eu tô vendo que a imagem tá Bugando pra caramba E tá, sei lá, véi Sabe quando o jogo parece acelerar o seu comando? Ou quando atrasou e começa a correr sozinho? Tá ligado? Ó Tá ruim, viu? Nossa Senhora Nossa Senhora O que que pega? Funciona, tá ligado? Mas agora a gente vai ver esse jogo aqui Comparado com a versão Da Xcloud, né? Porque Pelo que eu percebi aqui, velho Se você tem um Xbox E quiser jogar Se você tiver um Xbox E quiser jogar No seu celular O jogo que você está jogando No console E tiver na sua própria casa Onde o videogame está É melhor do que a Xcloud Mas Aqui por exemplo Eu estou rodando Skyrim Na versão Da Xcloud Então aqui Não tem o mod De tradução que eu coloquei Mas eu posso colocar também Tá ligado? Não é problema não Se você não estiver em casa Utilizando 4G 5G Wi-Fi A Xcloud Vai ser melhor Do que você Jogar isso Streamando Do seu próprio console Por quê? A Xcloud Ela depende basicamente Do servidor deles Entendeu? Agora Pra você streamar Do seu console Pro seu celular Ou pra computador Que você está Em qualquer lugar diferente Que seja da sua casa Você depende Não só da sua internet Mas como também Da internet do lugar Que você está utilizando Entendeu? É tipo Um empurra E o outro puxa Saca? O servidor da Microsoft É infinitamente melhor Do que qualquer internet Que você vai ter em casa Então nem adianta Se você está jogando em casa E quiser streamar Do seu próprio Xbox Vai ser melhor Do que a Xcloud Agora Se você estiver na rua E quiser jogar a mesma coisa Que você joga no Xbox No seu celular Ou em outro computador A Xcloud Vai ser melhor Do que streamar Do seu próprio console E isso Não só no Skyrim Mas como em qualquer Outro jogo aqui Porque se um Ficou com problema de conexão Os outros também vão ficar E olha que a minha internet É de 250 MB A minha internet é bacana Entendeu? O meu celular Caiu do controle Aí eu peguei ele Que estava entre as minhas pernas Aí eu fechei a perna O tripé estava no meio Quebrei o tripé Tá ligado? O tripé quebra Mas o celular não Então eu preciso de outro tripé Galera Ritual padrão Deixa o like Se inscreve Ativa você Para não perder nada Que está rolando por aqui E vamos que vamos Não é não? Tchau Não, não, não.